Foi aqui que pediram vestidos da Renner. Tem um tempinho que eu não gravo especial de vestidos, né, gente? Vestido de macacão, tá? Chegou tanto vestido maravilhoso, eu já comecei com esse lacre que eu tô surtando. Então, bora lá acompanhar esse provador de hoje. Ou, olha só, olha só, se não é a cara da mora de vocês, esse vestido longo, eu sou a louca do longo, né? No tom de verde, que eu tô vendo bastante. Ele tem, gente, umas pinceladas de dourado, olha só os detalhes, com a estampa de coqueiro. E olha essa barra maravilhosa. Ele é quase com três marias, né, ó? Tem as três camadas aqui embaixo, então abre bastante a saia, traz bastante levez, ó, que eu amo no longo. Olha as costas dele, que linda também. Fica esse detalhe maravilhoso. Tamanho PP, R$239,90. E o que eu amei é esse colo dele aqui, ó, com esse detalhe laranja, tá vendo? E o viés aqui, também, nesse ponto verde. E elástico na cintura, né? Bem maravilhoso. Vou chegar de longe pra vocês verem, deixa a fotinha do lado. E é só o primeiro de muitos lacros que eu vou compartilhar com vocês hoje. Quem viu aí os últimos provadores, eu experimentei um desse azul marinho. Maravilhoso, gente. Esse vestido é tão lindo, tão lindo. Vai lá pra vocês verem, tá? Se eu achar a foto, eu deixei, mas vai lá, porque ele tá realmente bem bonito. Agora, achei aqui nessa loja o rosa dele. Olha que lindo também. Ele tem um comprimento mais midi, então fica uma proposta mais elegante. E, ao mesmo tempo, ele já acompanha esse cinto encapado, olha, que fica bem sutil, assim. É um monocromático maravilhoso. Até combinei aqui com a minha bolsinha marrom e a rasteira marrom, que, inclusive, essa rasteira é daqui da Renner também. E, gente, eu tenho todas as cores. Ela é muito maravilhosa, super tendência. Agora, pro verão, vai usar bastante. E ficou muito lindinho o vestido, ó. Ele não tem forro, mas também não achei que ficou marcando nem transparente, tá? Tamanho PP, esse 199. E a alcinha dele, ó, tem a sanfoninha que eu falo, que aí fica mais certinho. Não tem regulagem, mas ela fica certinha, não fica caindo. Olha que graça também esse vestido. Vou deixar a fotinha do lado pra vocês também. Mais um maravilhoso que eu encontrei por aqui. Gente, o tanto que essa estampa tá linda. Olha só o fundo vermelho com as flores. É mais rosado, sabe? Deixa eu chegar de perto pra vocês verem. Adorei a parte do colo, que fica esse decote mais quadrado. Acho que dá uma proposta muito romântica na peça. Particularmente, adoro. E aqui esse cutout também, ó. E na cintura, gente, ele não tem elástico aqui. Mas essa costura deixa mais acinturado. Mas tem o... Ah, não, não tem não. A gente ia falar, tem um lastex nas costas. Não tem. Ele ficou tão certinho aqui na cintura, que eu jurava que tinha um lastex nas costas. Mas aqui na lateral ele tem o fecho, ó. Acredito que é por essa modelagem aqui que deixa ela mais acinturada. Deixa eu ver informações. Acho que tá aqui que eu vi. É tamanho PP, 179. Esse é um lançamento da A Collection, tá? Muito, muito maravilhoso. Com essa barra aqui também. Esse daqui já é um midi pro new midi, né? Mais compridinho, ó. Não é longo ainda. Que a Amora baixinha de vocês daqui a pouco fala que é longo e ele não é. Mas acredito que ele tá num comprimento new midi, tá? Acho que fica lindíssimo pra colocar até com rasteirinha, assim, gente. Esses vestidos agora pro verão. Vocês gostam? Vai me contando aí. Agora, olha esse vestido, Amora. Se não parece uma blusa com uma saia. Gente, acredito que é marfino. Porque a cara da Marfino, esse modelinho, é marfino, falei tamanho PP. É 299,90. A Marfino faz essas peças mais estilosas, assim, mais sérias também. Adorei essa cor, inclusive esse tom terroso, com o bordado aqui na barra. Olha que lindo. E aí, parece super uma blusa, né? E realmente, ó, é como se fosse um vestido com uma camada por cima. Tá vendo? Parece que tá com a saia aqui pra dentro, né? E tem esse mesmo detalhe na barra também, gente. Todo bordado. As peças, inclusive, da Marfino tem uma qualidade, assim, excepcional. Então, geralmente é bordado mesmo, sabe? Coisa mais chique. Eu amei esse vestido na hora que eu bati o olho nele. A cor também achei super elegante. E esse tem as alcinhas reguláveis, tá? É um detalhe que, pra mim, é extremamente importante. Por ser baixinha, por ser mais estreita que assim, meu livro apareceu. E aí, eu acho que fica mais certinho. Adorei, adorei também. Olha só, coloca até com essa rasteira, assim, marronzinha, uma bolsinha. E tá pronto pra um almoço de final de semana? Eu falei que teríamos macacão também, né? Gente, eu sou a louca do macacão. Vestido longo e macacão é muito minha, cara. Coloca tá pronto, sabe? Não precisa pensar muito. Eu achei esse daqui azul e achei um preto também lindo. Vou compartilhar com vocês. Esse azul com os detalhes no marrom, achei que ficou um espetáculo. Eu coloquei meu bolsinho e meu cinto aqui só pra combinar. Tamanho PP, 179,90. Ficou muito certinho. Ele já não tem decote, ó. É o modelo mais fechadinho. O cinto tá largo aqui, ó. Mas imagina que tivesse assim, ó. Mais acinturado. Tá vendo? Acho que fica bem bacana. Dá pra super usar sem cinto também. É porque ele tá larguinho pra mim. E aí, ele tem os bolsos aqui nas laterais com a perna pantalona. O que também fica extremamente elegante. Deixa eu virar de bumbum pra vocês verem com todos os detalhes, ó. E uma coisa, ele não é tão comprido, né? Pra quem é baixinho aí como eu, olha só. Até com rasteirinha não fica arrastando no chão. Achei o comprimento dele muito maravilhoso. Adorei a estampa também. E esse duo de cores de azul com bege. Gostaram? Ai, gente. Dona Renner nunca tá de brincadeira, né? E eu já estava vindo pro provador. Já tinha selecionado todos os vestidos. Eu vi esse, gente. Falei, meu Deus, eu preciso experimentar. Olha que lindeza. É um vestidinho mais justo. Modelo secretário, sabe? Mais certinho. Inclusive, pra quem trabalha aí fora também. Acho uma super aposta. Dá pra colocar ele... Pegar até um número maior pra ficar um pouco mais compridinho. Dá pra colocar com meia calça. Tem ele outras cores também, tá? Até tons mais escuros, assim, né? Pra ficar mais sério. Eu vi lá também. R$139,00 aumenta. Pepe, o preço tá ótimo também. Ele tem um fechou nas costas, pra vocês verem. E aqui ele já acompanha também esse cintinho encapado. Gente, achei ele tão lindinho. Olha que graça. Esse PP ficou certinho pra mim. Mas como eu disse, se você quer um pouco mais comprido, principalmente se for pro trabalho, né? Pegar o tamanho P, eu acredito que ficaria ainda melhor. Uou, amoras. Olha esse macacão. Gente, eu coloquei no corpo e falei... Olha que lindeza. Ele tem esse detalhe aqui em cima de rinda. E ele tem, como fala, a barbatana aqui, que fica tipo um corpete, sabe? Bem certinho, ó. Nessa parte do busto, ele é bem estruturado. Achei tão maravilhoso. Olha as costas dele. Tem um fecho aqui também. Não tem que tirar os negocinhos, né? Tipo no cabide. Mas tem um fecho aqui também e veste perfeitamente bem. E, gente, isso aqui dá pra ir, assim, num evento, sabe? Colocar um salto aqui, uma maquiagem, um cabelo, ó. Dá pra usar super, super. É aquela peça, assim, que vale a pena ter no goda-roupa. Se hoje o evento você tá pronta, sabe? Esse tá R$239,90. Tamanho PP. Maravilhoso apenas, tá? Não lembro se ele é cortele, deixa eu ver. É a Collection. Ele é a Collection também, lançamento. Muito lindo. E com as pernas, pantalona ainda, ó. Do jeito que eu gosto. Olha esse vestidinho, amoras. Eu juro que eu peguei ele sem tensão nenhuma, tá? Só pra mostrar pra vocês na hora que eu coloquei no corpo. Eu falei, olha os detalhes. Eu não tinha reparado. Gente, a barra aqui, olha, da manga dele é toda de miçangas. Tá vendo pra vocês verem? Que coisa mais linda. Aqueles detalhes que fazem toda a diferença. E aqui dá pra franzir também, ó. Essa parte do busto, se você gosta mais assim, mais decotado, né? E amarrar, tá? Achei ele uma fofura. Ele é tipo um biscolhinho, ó. Pra vocês terem uma noção também. Deixa eu virar assim pra vocês verem em detalhes, tá? Esse tá tamanho PP, 159,90. Uma coisa que eu adorei também foi o comprimento dele, ó. Tá vendo que não ficou tão curtinho? Eu gosto muito de vestido assim também. Esse aqui eu colocaria, né? Com essa rasteira no branco. Acho que ficaria muito, muito lindo pro verão. Amei esses detalhes da manga dele, gente. Nossa, deu um charme tão lindo pra um vestidinho assim básico, sabe? Adorei, adorei. Agora, sabe aquele vermelho, gente? Que eu mostrei pra vocês que eu apaixonei? Achei esse também. É a mesma modelagem, tá vendo? Ó, o decote quadrado, o cutout. Acho que é a collection também. Nessa outra estampa que também tá lindíssima, né? Essa é o fundo azul marinho, ó. Com os corações. Tudo que de coração, vocês sabem que é a collection, né? Tem esse cutout aqui também. E, ó, ficou certinho. E ele tem um fecho aqui na lateral. Esse daqui é tamanho P, não tinha PP. Então, ele tá um pouquinho mais largo, tá? R$179,90. Aqui dá pra vocês verem, ó. O PP do outro ficou mais certinho. Mas acredito que tem aí no site. Eu deixo os links abaixo pra facilitar pra vocês. E ele tem, ó, essa camada embaixo também com a leveza. Igualzinho, outra modelagem é idêntica, né? O que muda realmente é a estampa. Qual dos dois vocês preferem? Me conta aí. O vermelho e o azul marinho. Eu sou suspeita porque, assim, apaixonei com as duas estampas, gente. Eu sou a louca da estampa. Vocês já sabem, né? Agora, esse vestido eu fui obrigada a experimentar de novo, gente. Porque eu já estava namorando ele. No último ou penúltimo provador que eu fiz pra vocês, a Reni, eu experimentei ele. Agora, eu bati o olho e falei assim, ah, não. Vou ter que colocar de novo. Porque tem amoras que não viram, eu tenho certeza. E ele vai esgotar muito rápido. É um lançamento da collection também. Parece uma camisa listrada que tá super em alta, né? Ó, as listrinhas nesse tom de rosa bebê também. Que os candy colors é a cor do verão. Não tem jeito, gente. Amarelo, clarinho, rosa e o azul, tá? O baby blue vai usar bastante. Esse daqui tem as mangas bem bufantes, ó. Que dá todo o charme. E os botões aqui nessa semelhança de camisa. E ele já acompanha também esse cinto encapado, ó. Que fica muito lindo. Eu amei, sabe? É modelagem, uns babados, assim. Uma proposta bem romântica mesmo da peça. Olha que graça que ele ficou. Deixa eu ver informações. Novamente também. Tamanho PP, R$239,90. E aí tem aí o nosso cupom de desconto pra vocês aproveitarem também. Chegar de longe, que aí eu consigo deixar a fotinha pra vocês verem melhor de corpo todo. Esse daqui eu acho que eu trocaria o calçado, tá? Mas no mais, ele tá bem maravilhoso. Agora, olha esse modelinho Alter, gente. Eu amo, amo, amo o decote, assim. Que fica os sombrinhos pra fora, sabe? Eu sempre comento com vocês, né? Que eu gosto muito desse tipo de decote. Que em blusa, vestida e tal. Encontrei esse modelinho. Só que ele era uma proposta mais breezy. Ou seja, ele é bem larguinho, bem amplo, tá? Inclusive, ele é todo forrado, ó. A qualidade dele eu achei muito boa. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei com o meu cintinho aqui pra dar uma cinturada. Pra ele ficar mais certinho. Porque ele fica mais comprido e mais largo. Então, sei que, né? Gosto e gosto, né? Todo mundo que gosta. Esse é tamanho PP. R$159,90. No mais, gente. Eu achei linda essa estampa. Olha que estampa bonita. Ah, eu vi que tem ele liso também. Acho que tem preto e outras cores, tá? Mas ele, acho que é colete. Um lançamento também, ó. Todo forradinho. Achei muito, muito lindo. Acho que com o cintinho, assim, também ficou legal, né? Eu, Tamara, prefiro muito essa proposta com o cinto do que ele mais breezy, tá? Mas tá super usando também os vestidinhos mais largos, né? Então, como eu disse, vai de gosto. Mas esse aqui também achei uma graça e peguei pra compartilhar com vocês. Uou, amoras! Olha esse vestido de cobra. Gente, que estampa linda! Eu confesso que eu amei. E parece mesmo que é a textura, né? Porque ele tem um sanfonadinho, tá vendo? Tipo uma textura, ó. Então, de longe, fica parecendo uma textura de cobra mesmo. Além da estampa, né? Obviamente, bem bonito. Achei lindo. Só que não tinha PP. Esse é o P, então ele tá um pouquinho largo aqui pra mim. A modelagem desse também é mais breezy, tá vendo? Mas esse eu já amo, porque um longo breezy é a minha cara, gente. Eu acho bem mulher rica pura. Deixa eu ver pra vocês o valor certinho, né? Como eu disse, tamanho P, 239,90. É um lançamento também. E esse tem as alcinhas reguladas, que eu adoro. Ele tem um decote, mas não ficou muito decotado, tá vendo? E aí o PP ficaria ainda assim, ó. Mais certinho pra mim. Amei essa saia dele também, olha. Que fica esse balanço maravilhoso. E ele tem fogo, tá? Então ele é todo forradinho, ó. Forrinho branco aqui. Pra vocês verem. Nossa, gente. Chiquinho. Eu amo vestido assim. Acho muito, muito chique. Vocês gostam? E eu não poderia deixar de mostrar o vestido do ano, né, gente? A maior tendência, que é o balonê. Inclusive, eu comprei um preto aqui. Mostrei pra vocês no vídeo de cumprinhas aí. Um é semelhante. Ele tem um recorte aqui assim. Que vai sair andando, gente. Eu só quero usar esse vestido agora. De tanto que é maravilhoso. Aí ela pagando língua, né? Falou que não ia usar a tendência e tá super usando. Mas olha esse vestido que lindeza. Esse é todo canelado aqui nessa parte. Então ele fica mais certinho. E aí o balonê é só na parte da sainha mesmo, ó. Eu gosto mais dessa proposta do que quando ele é todo em balonê. Porque aí fica muito amplo, sabe? Assim eu acho que desenha mais o corpo, né? Esse daqui tem alcinhas reguláveis também. Que a gente adora. Tá com um barulho de obra, né? Aqui no shopping. Da mãe o bebê, gente. R$199. Achei uma graça. E preto, né, gente? Que mulher não ama um vestidinho preto. Achei esse assim. Uma gracinha real, oficial. E aí, amoras, me conta qual ou quais foram os favoritos de vocês. Vou deixar o link tudo aí embaixo. Junto com o cupom de desconto pra vocês aproveitarem. E não deixa de me seguir lá no Instagram. Arroba Tamara Geis. Eu tô por lá com vocês todos os dias, tá? Tem muito conteúdo lá nos stories, no Reels. Já segue por lá. Se inscreva aqui no canal também. E se você ficou até o final desse vídeo. Eu vou deixar aqui na lateral uma indicação de um próximo vídeo pra você assistir. De um provador também que eu fiz recente pra vocês. Com muitos looks lacros. Pra vocês se inspirarem aí com todas as tendências do verão 2025, tá bom? Então vai lá também pra vocês conferirem. Um big beijo. Fiquem com Deus.